Só que eu, né? Eu tenho que fazer mais vídeos pra vocês sobre a eleição americana, né? Eu não tenho tido tempo, pessoal. Eu trabalho igual um cachorro aqui, então fica difícil. Mas olha o que diz aqui a TV americana. E mais uma vez, eu peço a você, que você tá assistindo agora, ajude a gente com o Superchat, torne-se membro do canal para ajudar a gente a fazer essas traduções artificiais. Essa tradução usando inteligência artificial, ela custa, tá? Mas eu tô fazendo porque ajuda muito o pessoal do nosso canal conseguir entender. Porque, às vezes, eu assisto vídeo, as pessoas deixam alguém falando inglês, a maioria do pessoal não entende. Ou, às vezes, colocam a letrinha, né? Só que é tão pequenininha que a gente não consegue ver. Então, o que acontece? Eu tenho o trabalho de pagar para traduzir várias matérias para mostrar a você o que tá acontecendo. E isso custa. Então, ajuda a gente um real, dois reais, que a gente fica fazendo cada vez mais esse trabalho de tradução para você, tá? É caro, mas eu acho que é importante, por isso que a gente continua fazendo. Olha só o que diz a CNN. Todos vocês sabem que CNN é de esquerda. Odeia o Trump, mas olha o que a CNN está dizendo. Veja se isso não é bombástico. Olha só. Isso realmente aborda um sério problema na campanha de Kamala Harris. Apenas 28% dos americanos acham que os EUA estão no caminho certo. Coloque isso em perspectiva, por favor. Certo? Quando é a média em que o partido incumbente perde a eleição, olha pra isso, é apenas 25%. Isso parece muito com aqueles 28%, certo? Que atualmente acham que o país está no caminho certo. Quando o partido da Casa Branca vence, ou seja, o partido de Kamala Harris, os democratas, em média, 42% acreditam que o país está no caminho certo. Esse 25% parece muito mais com esse 28%. Não se parece em nada com isso 42%. Isso, na minha opinião, é um mau sinal para a campanha da vice-presidente Kamala Harris. A verdade é que parece muito mais um perdedor do que um vencedor quando se trata de um país estar no caminho certo. Um partido que está no poder consegue vencer com números tão baixos assim? Então, se olharmos historicamente falando, certo? E dissermos, ok, os Euala estão no caminho certo quando o partido no poder vence. Hoje está a 28%. Olha ao longo da história. Certo? Lembra de 638, 042, 34? Em todas essas instâncias, muito longe, o país está no caminho. Eu não sei por que parou aqui. Eu não sei por que parou o som. Eu vi que parou o som. O resumo foi uma derrota para Ronald Reagan. Portanto, não há precedentes históricos para o partido da Casa Branca vencer outro mandato na Casa Branca quando apenas 28% da população acredita que estamos no caminho certo. João, simplificando, seria historicamente sem precedentes. Os democratas podem encontrar alguma boa interpretação ou perspectiva que os faça pensar que tudo pode ficar bem. Vamos analisar a última eleição intermediária. Porque às vezes a história é feita para ser desafiada e quebrada, senhor Berman. Certo? O país está no caminho certo nas eleições. Os democratas tiveram um bom desempenho nas eleições. O antigo mínimo para o país dizendo que estamos no caminho certo era de 27% em 1994. Goleada, evidente. Os republicanos venceram os democratas e Bill Clinton. Mas neste último meio termo, veja, apenas 26% disseram que o país estava no caminho certo. E os democratas se saíram muito bem. Parece que estamos em um novo cenário político onde a impopularidade de Donald Trump faz com que normas e medidas históricas percam seu significado. Kamala Harris deve esperar que as coisas melhorem, pois seguir um caminho certo na direção errada pode ter consequências ruins. A outra coisa que os democratas dizem é que números, como os de empregos que acabamos de ver, mostram que eles estão vendo uma pequena melhora semana a semana nas margens. Neste momento, 28% do país acredita que está no caminho certo. Um aumento em relação aos 20% no início do ano. Subiu um pouco, mas ainda está em risco ao observar o número de caminho certo e direção errada. Situação atual dos democratas. Se não houver uma norma histórica quebrada, como nas últimas eleições de meio de mandato, Donald Trump poderá voltar à Casa Branca. Exame intermediário. Apenas Tom Cruise em Top Gun gosta da zona de perigo. Harry Hatton, muito obrigado pelo que aquele ganso fez. O quê? Não sei o que fazer. Vou deixar assim. Você viu o desespero, pessoal? Vocês estão ouvindo? E aí a mídia brasileira, eu quero explicar para você esse número aqui, um pouquinho mais detalhado, sobre isso aqui. Esse número aqui. O 42. E aqui, só para você entender rapidinho, só um minuto. Aqui a gente vai explicar para você entender de forma melhor aqui. O que acontece? Aqui, pessoal, como você pode ver, o que está acontecendo? Isso aqui é a CNN, isso aqui é a mídia de esquerda fazendo a política aqui, nos Estados Unidos. Então, quando você observa, por exemplo, essa situação aqui, você vê 25%, você vê 42%. O que eles estão dizendo? Estão dizendo o seguinte, que quando há aprovação, quando as pessoas falam assim, olha, o país está no caminho certo. Quando isso chega a 42%, você vence as eleições. Para você vencer a eleição, garantida sim na pesquisa, quando você está com 42%. Só que hoje, o Partido Democrata, ele está com 28% da população que diz que o país está no caminho certo. E 25% sempre perderam as eleições. Esse número, para que o democrata tenha alguma chance, tem que chegar a 42%. Se não chegar a 42%, somente um milagre pode salvar o Partido Democrata. Entendeu? Então, isso aqui é a CNN. Isso aqui é uma mídia de esquerda desesperada dizendo que, olha só, a gente está ferrado, ninguém está dizendo que o país está bem, o país está horrível, temos que alcançar esse número para que a gente possa vencer. Nós estamos com esses números aqui. Cara, está faltando um mês, pessoal. Um mês para eles recuperarem o quê? Seriam 12, 14 pontos percentuais. 14 pontos. Como que eles vão recuperar esses 14 pontos? Impossível. Por que que é impossível? Porque nada vai acontecer nos Estados Unidos para que eles possam recuperar esses 14 pontos. Não tem nada, nada que possa acontecer nos Estados Unidos para que eles possam recuperar esses 14 pontos. Então, eles vão ter errado. Agora, a eleição, ainda assim, vai ser a eleição apertada, não vai ser uma eleição fácil, mas, se a gente observa isso aqui, deixa eu tirar esse escrito daqui para a gente botar outro vídeo aqui interessante que eu vou mostrar para você. Então, essa é a realidade, a realidade que até a esquerda está desesperada e a gente está vendo aí. Então, o Trump, vamos torcer para o Trump ganhar essas eleições, porque o Trump ganhando essas eleições, as coisas vão ficar boas para a gente. Eu acho que é isso. Agora, vamos aqui, deixa eu mostrar para você para a gente terminar, porque muitas pessoas têm perguntado, como é que está a segurança do Trump? Vocês lembram isso aqui? Olha isso aqui, pessoal. Deixa eu tirar o som. Vocês lembram que os seguranças não podiam subir no telhado porque o telhado era meio inclinado? Vocês lembram disso? Lá na Pensilvânia? Ué, agora, os agentes secretos estão no telhado. Olha aí, os agentes secretos nos telhados que não podiam estar no telhado. Você lembra a primeira vez que o presidente, o presidente Donald Trump teve a tentativa de assassinato a ele? Olha aí. Olha aí, não era isso? Ué, mas agora eles podem. Antes no dia que não podia, porque o telhado era inclinado, agora eles estão. E outra coisa, outra coisa agora que aconteceu aqui nos Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump está em Pensilvânia agora. Olha só, uma coisa que vocês falaram para mim também. Olha isso aqui, pessoal. Olha isso. Olha, o policial ali em cima do telhado, está vendo? Em cima dos telhados. Olha, em cima dos telhados. Ué, agora tem policial em todos os telhados. Interessante, né? Interessante isso. E também, olha só uma outra coisa, ali, o presidente Donald Trump, entendeu? E outra coisa que tem agora também, drones. Vários drones agora de segurança sobrevoando. Ou seja, olha aí, não é que não podia estar no telhado porque o telhado era assim, agora tem. Engraçado, né? Todos os telhados agora têm os snipers dos agentes secretos protegendo o presidente de Donald Trump. É inacreditável como que antes não tinha e agora tem. Quer dizer, um absurdo, absurdo, total, total que a gente está vendo nesse nosso mundo, né?